Vamos agora Fode 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 Marrom Tá querendo linguiça Que de madeira entre as perna, que de madeira entre as perna Abre nas perna B, salve cê paga C Quero cozinho B, vir pra carinho E Eu tô gostando F, filha da fruta G Vou ser gostoso H, havaiano louco Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, meu irmão Esse aí é o JT do DT, isso, a Globo não morra Abre nas perna B, salve cê paga C Quero cozinho B, vir pra carinho E Eu tô gostando F, filha da fruta G Vou ser gostoso H, havaiano louco